Muito boa tarde e um ótimo início de semana para ti que está ligado em mais um radar que está entrando no ar pelo sinal digital da TVE, pelo site tve.com.br E um salve também para quem nos acompanha pela nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br No programa de hoje faremos o link direto com a nossa repórter Patrícia Salvadori, que estará ao vivo falando da Marcha Independente Zumbi Dandara, um dos eventos que marca o Dia da Consciência Negra aqui em Porto Alegre. Também tem radar apresenta com uma banda lá do Rio de Janeiro chamada Canto Cego e também do Rio. Vamos conferir o clipe do rapper Tiago El Nino e para fazer a nossa trilha sonora musical do programa de hoje, estamos recebendo a banda aqui de Porto Alegre, Stella. Sem sentido eu vou tentando encontrar alguma forma de saber como é amar entre sentir, querer. Deixamos pra depois, ninguém pode dizer, se não for o de nós dois. Eu prometi não escrever, sobre amor mais uma vez. Eu prometi não te dizer, mas falei. Sem destino eu vou tentando encontrar. Ei, 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 ei. Uma parte de mim E saiba o que é amar Entre saber viver E deixar pra depois Você nem percebeu Que já não somos mais dois Prometi Não ia escrever Não ia falar mais uma vez Prometi Não te dizer Mas falei Eu prometi Não ia escrever Sobre amor Mais uma vez Eu prometi Não te dizer Mas falei Mas falei Tudo certo Tudo beleza Tudo certo Bem vindos ao Radar Vamos conferir agora Um Radar apresenta Hoje com a banda Canto Cego Lá do Rio de Janeiro Roda aí Banda de um gênero rock plural Canto Cego Tem Roberta Ditz na voz Ruth Rosa na bateria Magrão no baixo E Rodrigo Solidade na guitarra O quarteto começou seu trabalho em 2010 Na Favela da Maré no Rio de Janeiro Lugar que inspirou o nome e a direção social e urbana de suas músicas Depois de já ter passado por vários palcos do Rio e também ter mostrado singles no Youtube O pessoal da Canto Cego levou sua obra ao festival de Montreux na Suíça No ano passado a banda lançou Valente seu primeiro disco Um som vigoroso com arranjos variados e peso nas composições Pássaro ao longo da sala Um serviço de alto-falante Um morro do pau da bandeira Além de uma regravação rock de Zé do Caroço e de Leci Brandão Valente tem ainda colaborações com Marcelo Iuca Como em Eu Não Sei Dizer E ao vivo sempre uma produção caprichada E uma performance energética Pelos múltiplos universos criados pelo seu estilo O álbum está disponível nas principais plataformas digitais Informações sobre a banda também podem ser acessadas no www.cantocego.com E aí, esse foi o Radar Apresenta de hoje com a banda Canto Cego lá do Rio de Janeiro E agora a gente conversa com a Patrícia Salvadori Que está lá na concentração da Marcha Independente Zumbi Dandara Oi, Paty, tudo bem? Oi, Sessá, tudo bem? Sim, a gente, como falou, está aqui no Largo Glênio Pérez Hoje, para esse dia de resistência, esse dia de memória O pessoal está se concentrando, o pessoal que vai sair para a Marcha Independente Zumbi A concentração é organizada por diversos coletivos E eu vou aqui conversar, saber um pouquinho mais do dia de hoje Com a professora e cientista social Carla Zanella Souza Hoje é o dia 20 de novembro, esse dia de luta mesmo para o povo negro Muitas manifestações online, offline Mas o que é que quer dizer dia da consciência negra? A gente precisa de um dia da consciência negra, na verdade Porque todos os outros 364 dias do ano no Brasil são dias de consciência branca Dias no qual o povo negro é invisibilizado Então a gente precisa de uma data que marque a nossa luta Que marque a nossa resistência E trazemos o dia aqui do assassinato do zumbi do Palmares Para marcar essa data Num país que vive sobre o mito da democracia racial Mas que na verdade não encontra negros em cargos de chefia Não temos negros ocupando espaços de direção na política Nós não vemos os negros que são mais de 50% da população do nosso país Tendo espaço de destaque E a gente entende que isso não tem nada a ver com mérito Mas sim tem a ver com mais de 300 anos de escravidão E políticas de Estado Que foram feitas justamente para invisibilizar o povo negro A gente está num ano aí em que nós temos Reforma trabalhista sendo aprovada Uma tentativa muito forte de aprovar a reforma da Previdência E a gente sabe que a classe trabalhadora no nosso país é negra E a gente sabe aonde que vai principalmente afetar Essa perda de direitos A privatização dos serviços públicos É a população negra que não vai estar acessando Então hoje dia 20 de novembro a gente está com diversas organizações Independentes de governo Independente da prefeitura Independente do governo do estado Independente do governo federal Para dizer que o povo negro vai resistir Vai buscar o seu espaço E esse processo de exclusão De estereótipo Como é que ainda ocorre no Brasil Que é um país, como tu mencionou Miscigenado E também de maioria negra Então, a gente percebe que os poços Sempre na televisão a gente não encontra negros e negras Ocupando espaços de privilégio De privilégio não, mas de destaque mesmo A gente vê que existe uma grande barreira Porque a população periférica também é a população negra Então, há uma barreira para que a população negra Consiga acessar desde o ensino superior Até outros espaços de destaque mesmo Espaços de chefia E, principalmente, não há uma política pública Para que negros e negras estejam Ocupando os espaços de direção política do nosso país Então, a gente fazer uma marcha É justamente a gente dizer que os negros e negras Querem estar ocupando os espaços de representação Que para nós são fundamentais Para que a gente tenha a negritude Pensando as políticas públicas para a negritude E, em alguma medida, estatuto da igualdade racial As cotas também foram conquistas É algo que já pode ser medido? Então, o movimento negro é algo que ganhou muito destaque Muita força, muita luta A partir da década de 90, né? E, sim, a gente teve alguns avanços Sempre à base de muita luta E à base de muita resistência, né? Por isso que, hoje, a nossa marcha Independentes do Big Dandar Ela vai, além da gente dizer Que a gente é contra o encarceramento em massa Da juventude negra A gente é contra o genocídio da juventude negra A gente também coloca outras questões Como a reforma trabalhista A reforma da Previdência Porque a gente sabe que o povo negro Quando unido é forte e conquista, né? Então, a gente traz todas essas pautas Para a nossa marcha hoje E o pessoal está se concentrando aqui Bom, daqui do Largo Glênio Pérez Para onde é que o pessoal vai? Depois daqui, a gente vai subir, né? Agora, a gente vai subir a Borges Vai passar por um ponto de resistência Aqui da nossa cidade Que é ali o Largo Zumbi do Palmares Para terminar em um outro ponto de resistência Que tem sido um espaço de destaque Também da juventude negra Que é ali o espaço do Brooklyn, né? Viaduto ali da João Pessoa Carla, muito obrigada por vir até aqui E dar essa entrevista bacana pra gente E muito, muito sucesso nessa luta Eu que agradeço, obrigada, boa tarde Estejam convidados Venham pra marcha Ainda dá tempo A gente vai marchar ali pelas 19 horas Venham se somar com a gente É muito importante a luta do povo negro Obrigada Então, era isso Patrícia Salvadori Aqui do Largo Glênio Pérez Para o Radar, Sassá? Valeu Valeu, valeu Pathy Ó, e ainda dentro desse tema de resistência Temos uma dica pra ti, ó Amanhã no Cine Bancários Tem uma exibição do documentário Meu Corpo é Político Seguido de debate também Com entrada franca O filme mostra o cotidiano De quatro ativistas LGBT Que vivem na periferia de São Paulo Uma delas, a Lin da Quebrada A gente faz um intervalo rapidinho Na volta tem mais Banda Estela Tocando ao vivo aqui no Radar Estamos de volta com o Radar aqui pela TVE E agora é aquele momento da gente conferir a nossa agenda Para esse início da semana Roda aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Dividir o que escreveu aqui Pra poder lembrar Do que vai fazer soar A parte em que eu senti Para alguém não mais voltou Segue sem ver Sem deixar de absorver Vai ecoar Dentro de você Vai ecoar Dentro de você Saber onde errou E o quanto enfim aprendeu Por onde passou Vagando enquanto cresceu Memórias em vão Transformadas em cicatriz De um tempo em que não Conseguia mais ser feliz Vai ecoar Dentro de você Vai ecoar Dentro de você Vagando 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 mandem pra gente. Agora vamos incomodar muito mais vezes aí. Queria também não deixar de agradecer uma galera que nos apoiou sempre de estar aqui. Nossas famílias, amigos, as produtoras que em volta ajudam de uma forma ou de outra. Mandar também um abraço pra Frame que vai fazer nosso vídeo. Perguntou ali. Matheus Chelios, vocalista da banda do GTV aqui do Produtora Holiday. Ah, que legal. O vocalista deles vai fazer o Legatos também, um estúdio muito bacana. A banda que precisar aí de lugar pra ensaiar. E o nosso estúdio que a gente tá abrindo também agora em janeiro. Jam in the Room. A gente vai trazer uma ideia pra vocês depois mais além. Legal, vem novidades por aí então com a banda Estela. Valeu rapaziada, valeu mesmo. E o rapper Thiago Elinho, nascido em Volta Redonda no Rio de Janeiro, tem um clipe onde são homenageados diversas personalidades negras. São compositores, cientistas, escritoras, ativistas, pessoas que deixaram a sua marca na história do Brasil e também do mundo. E nesse dia da consciência negra, fica aí com o clipe de Ubuntu e a gente volta amanhã com mais o Radar Ao Vivo pela TVE. Beleza? Tchau. 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 Tchau.